Fernanda vai em busca de respostas e as recordações do passado mexem com seu coração. Quando eu for grande, quero me casar com alguém como você. Agora, ela vai fazer de tudo para limpar a honra de Eduardo. O Eduardo nunca, nunca se aproveitou de mim como vocês acharam. Faz um beijo, papai. Bárbara, nega que foi só isso que você viu. Atrevo-se a negar isso. Nesta quarta, seis e quinze da tarde. Amanhã é para sempre.